No meu tempo, eu tava preso, mano. Época de colégio, eu era... Eu e meu irmão era líder de bagunça no colégio, de tipo de turminha, mano. A gente que liderava a bagunça. E eu penso as coisas que eu fazia no colégio. Hoje, eu tava preso. Na época, eu fui expulso. Eu e meu irmão, a gente foi expulso. Uma dupla de erê andando... Mas hoje, mano, eu tava preso. Você e o Estevão? Eu e o Davi, mano. Você e o Davi. Eu e o Davi, a gente foi expulso junto. Tipo assim... Mas hoje, a gente seria preso. O que vocês fizeram, velho? Não, a gente tocava o terror, velho. Tocava o terror. Mataram uma diretora. Eu não gosto nem de lembrar, velho. Caramba, que ano mais, velho. Cara, a minha filha... O ano passado, que eu fui falar pra minha filha... A gente foi expulso na sétima série. Mas caramba, que delinquente. Não, nível hard. Não, não, mas não era nível assim, violento, não. Mas eram umas bagunças. Caraca. O ano passado... Mas é que você era quietão, mano. O ano passado, que eu fui falar pra minha filha... O terror das coisas que eu fazia. Não, você tocava um terrorzinho também. Era, você foi expulso de quatro. Aí, eu fui falar pra ela, assim... Porque ela vivia pegando as paradas. Ela tá agora já com 15, eu tava com 14. Ela meio que falou assim... Papai, eu já vi você falando... O pessoal falando que você foi isso. Eu falei... Filho, eu vou te falar quem que o papai era... Se não fosse Jesus na minha vida. Nossa. E comecei a falar o que eu aprontava, o que eu fazia. Ela foi ficando assim... Meu Deus, tava ela e os primos, assim... Todos ouvindo minhas histórias, assim... Eles... Falei, moleque, eu não tô dando aval pra vocês, não. Quebra o seio, vocês começam a tocar o terror agora. Ah, nem dá hoje, né? Aí, beleza, né? Aí, ela sabe de tudo. Ela racha o bico das coisas, tal, tal. Ela falou... Se não fosse Deus na tua vida... Aí, esses dias atrás, a gente comentou não sei o que lá. Ela me mostrou um negócio, assim... Eu falei assim... Ah, isso aí é a fichinha dela. Papai, você fazia isso também? Aí, meu filhinho do lado aqui, né? O Joshinho é só de lado, só que eu não vi, né? Ela falou assim... Papai... Nossa, você estourava a vaso sanitário com bomba. Você não sei o que lá, tal. Você começou a listar uns negócios, assim, ó? Aí, na hora que ela falou, ela parou de falar, olhou pro lado, assim. Falei, o que que ela parou? Da hora que eu olhei, o Josh tava aqui. Aí, o Josh só olhou assim, ó. Quieto. Aí, ele olhou pra mim e falou... Você não tinha mãe, pai? Mano! Nossa, a família foi abaixo, chorando de rir, cara. Mano, a gente fazia uns negócios pesados, mano. Foi abaixo. E depois da aula, ele ia fazer a aula de trompete e ele levava o trompete pra escola. A gente pegava o trompete dele, só que a diretora sabia que só ele tinha um trompete. Mano, a gente levava pro banheiro, aqueles banheiros que fazem um eco do satanás, mano. Largava lá e saia correndo. Aí, ele tomava a advertência. Não, não. A gente fazia, mesmo, vários. Meu filho, ai, pai, outro dia apagamos a luz e saímos correndo. Você é louco, mano. Eu lembro dos... Mano, teve uma vez... Não sabe o que é um peido de veia. Inocente com um bigode de leite. Peido de veia é imaçado. Não sabe o que é. Mas um dia, ele não sabe o que é peido do meu amigo, mano. A minha amiga dele era malandro. Fazendo aula de reforço. Eu, o malandro e o Marcos. Eram nós três. E a professora, nossa frente, nós três, assim. E ele falou assim... Daniel, vou peidar. Mano, não, mano. Só que a professora aqui, na nossa frente, dando aula. Aí ele olhava e fazia... E ficava quieto, assim, mais alto. E com cheiro, velho. E aí, mano... É que ele não conheceu a vovó zona. Mano, eram uns negócios num nível, assim, que você não conseguia segurar a risada. Como que a gente começou, já, fiz o assunto. O assunto foi pra onde, mano? Voltamos pra 5ª séries. É que ele não viu a vovó zona, né, Pedro? Todo cara tem um drive da 5ª séries dentro dele, mano. Não tem jeito. Ai, mano... 5ª C, fundão. Vixe, não tem jeito. Tchau, 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 tchau.